E o Moto Brasil pega a estrada novamente. Agora a cidade que nos recebe é Arthur Nogueira, que fica a 150 km de São Paulo e 50 km de Campinas. Uma cidade com 43 mil habitantes, que preserva a poesia das cidades ainda do interior e o jeito gostoso de se viver. Praças, parques e lagos são um convite ao sossego. E aqui ao meu lado está o prefeito Marcelo Capellini. Senhor prefeito, é um prazer tê-lo conosco. O prazer é nosso receber a equipe do Moto Brasil aqui na nossa cidade de Arthur Nogueira. Agora me responde uma coisa, seu prefeito. Qual a palavra que define Arthur Nogueira? Arthur Nogueira é conhecida como berço da amizade. É uma cidade tranquila, pacata, é uma cidade interiorana, tranquila pra se viver, tranquila pra se morar. E a palavra, assim, o textinho, é berço da amizade, eu acho que define bem o que é a nossa cidade. Agora me fala um pouquinho, tem outros eventos que estão por acontecer? Em outubro, a município de Arthur Nogueira realiza a Expo Arthur. É uma feira agropecuária comercial e industrial do município, realizou no ano passado e agora em outubro vai ter a segunda Expo Arthur. Então já fica desde já, todo mundo convidado a estar visitando Arthur Nogueira e prestigiando a nossa cidade. E o Moto Brasil agradece a participação, então, do prefeito de Arthur Nogueira. Mas o programa continua. Agora, Luiz Ivander, é com vocês. Obrigado, Luiz Ivander, é com vocês.